Gratidão Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus Gratidão minha mentora Uriel, gratidão infinita Gratidão por essa minha família de fé Olá família linda, muito bem-vindo a mais uma previsão do nosso canal Reino Universo Um beijinho no coração de vocês, tudo bem? Todos bem? Gente, 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 tá sabendo da novidade? Rumo aos 300 mil Ah, você já sabe, né? Então, Zúlio, como é que eu faço pra participar do sorteio das consultas gratuitas? É muito fácil Você que é inscrito, dá uma verificada se você ainda continua inscrito Se não for, se inscreva Escreve aí nos comentários de todos os nossos vídeos que vierem aí A partir do momento que você estiver vendo Rumo aos 300 mil Por quê? Porque o teu comentário te facilita O aplicativo é te buscar, te pegar, entendeu? E aí você vai estar participando dos sorteios Porque os sorteios são por aplicativo Então é interessante que você seja inscrito É claro, né? Porque se não for assim, não tem jeito E o seu comentário é muito importante Tá bom? E o seu joinha Rumo aos 300 mil pra você participar aí das consultas Quando chegarmos aos 300 mil Aí vão perguntar Zúlio, você tá dando consulta de graça? Não, não, gente A consulta é particular Porém Quando chegarmos a 300 mil Eu vou sortear aqui no canal Consultas gratuitas Pros meus inscritos do canal As consultas aqui não são gratuitas Particular com a Zúlia e particular com a Zúlia Aí a equipe fala Zúlio, olha só, tá acontecendo isso e isso O pessoal tá perguntando se é gratuito Não, as consultas diárias Não são gratuitas, gente É só nesse dia do sorteio Que terá sim as consultas gratuitas Sorteadas para os inscritos Quem comentou e quem é inscrito do canal E quem deixou o seu joinha Porque o aplicativo vê tudo Tá bom? E lá no Universo dos Guias É a mesma coisa Só que lá é 20 mil Então vai lá Se inscreve lá também Universo dos Guias Participe lá conosco Vamos lá Sextou no Reino de Ravengada Dia 29 de julho Sexta-feira Arias Ariano Ariano Tinha tirado na tiragem Havia tirado anteriormente Na Na tiragem anterior a essa Energias muito positivas para vocês E pelo visto Continua, tá? Aqui fala Nossa De evolução De sucesso De prosperidade De alegria De saúde Melhoria na saúde Aqui fala De limpeza nos seus caminhos Realmente a galera de Ares Vai passar por um momento aí Muito positivo Ô Minnie Ela fica me lambendo Sucesso Realizações Êxito Nossa No relacionamento Melhora muito Gente Sabe? Quem tá junto A melhoria O respeito O carinho Quem tá namorando Pode sim Vir a casar A ter essa possibilidade de casamento De marcar data Uma data de noivado Muito bacana Veio uma energia pesadinha aqui Mas é uma energia Só de amizade falsa Por causa de ciúme De inveja, né? Gente recalcado Mas aqui fala Que você vai conseguir Chegar aí Onde você quer Conseguir êxitos Aí nos seus projetos Ai, ai Ares mantendo Uma energia Muito bonita Larueixo Carta da traição Essa carta aqui Dá um susto na gente Um aperto no peito, né? Nossa Realmente É Pode ser Que você ainda esteja sofrendo Por conta De uma traição Vou dizer uma coisa pra você É hora De você mudar Sua vibe, tá? Até mesmo porque A vida que segue Se você foi traído Traída E ainda guarda Ressentimento Libera logo Libera esse perdão Que isso tem atrapalhado De repente É você conseguir Mais Conseguir êxito Conseguir sucesso Por conta Dessa Desses ressentimentos Tá bom? Libera isso Libera o perdão Rápido Touro Taurino Taurina Energia de gravidez Veio Energia de novidades Energia de sucesso Energia de realizações Energia de foco De solução Essa energia de solução É pra você Que tava passando Por um período ruim Difícil E agora Realmente Eu vejo A possibilidade De vocês Se reintegrarem Ao caminho Chegando ao sucesso Ao êxito Aqui Aqui veio só uma advertência A carta da advertência Da cobra Por quê? Você espera Tudo De todo mundo De todo mundo De todo mundo Ou não Porque Sabe quando você diz Nossa Eu nunca esperava Isso dessa pessoa Não é verdade? Então De repente Pode acontecer Um fato aí E você fala assim Nossa Eu nunca esperava Isso dessa pessoa Mas de uma forma Rancorosa Ou seja Essa pessoa Pode aprontar algo E você fala Nossa gente Nunca esperava Isso dessa pessoa Nunca esperava Que ela fosse fazer isso E é ruim Porque eu vejo Uma energia De decepção Em alguns casos Tá gente Aqui Eu vejo um corte Mas esse corte É necessário De repente Corte de energias Ruins Que poderiam te pegar Que poderiam te alcançar Tá? Fora isso Eu vejo boas notícias Notícias que vão deixar Vocês felizes No amor De repente Uma nova paixão Surgindo aí E você podendo Vivenciar isso De uma forma Desculpa Tranquila Ô mini mini Claro Oi Exu Energia perigosa O que que eu falei Pra vocês? Eu falei assim Gente Cuidado Não Eu falei Cuidado Eu falei Vocês podem se surpreender Com a energia Assim Nossa Eu não esperava Decepção Não foi? E realmente Essa pessoa Não era O que parecia Muito pelo contrário A energia Dessa pessoa É Sinistra Gêmeos 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 Geminiano Geminiana Então Gêmeos O negócio é o seguinte Aqui fala Sobre você criar Muita expectativa Poxa Poxa Se eu não criar Expectativa Como fica Tem uma diferença De você acreditar E criar expectativa Como é que é isso? Aqui fala De você Acreditar E seus sonhos Serão realizados Mas quando você Para a tua vida Criando expectativa Em algo É a mesma coisa Se eu falar Para você Assim hoje Ó Tem um dinheiro Grande para entrar E você para De trabalhar Esperando esse dinheiro Oi? Não Você vai acreditar Você vai continuar Fazendo o que você Está fazendo Mas vai acreditar Que esse dinheiro Vai chegar Você vai Vibracionar Na lei Da atração Mas você parar De trabalhar E criar expectativa E depois culpar O mundo Quem parou Foi você Ninguém é responsável Pelo seu vibracional Só você Então qual a orientação Que eu te dou? Vibre na certeza Continue fazendo O que você faz E vibre Acredite Né? Em resultados melhores Em situações melhores Aqui A carta Do cansaço Veio Não desanime Tá? Não desanime Aqui ó Sua intuição Vai estar muito forte E a sua bipolaridade Também Gente Bipolaridade Difícil Você lidar Com pessoa Bipolar Não é verdade? Pessoa que um dia Fala uma coisa Outro dia Fala outra coisa Um dia Quer uma coisa Outro dia Quer uma coisa Olha Eu estou vendo Alguns bipolares Aí hein Né? Defina o que você Quer para a tua vida Pelo amor de Deus Tá bom? E fora isso Eu vejo aqui Boas amizades Novas amizades Que poderão te orientar Para você Que está desempregado Uma possibilidade De trabalho Você fazer Novos Amigos Uma nova fase De repente Você até sendo Promovido É uma energia Boa Aqui A espiritualidade Te livrando De uma perda Tá? Pode ser Uma perda Financeira É como se você Tivesse tendo Livramento De uma perda Financeira Não faz nada Arriscado Então Não inviste Em nada Arriscado Porque aqui A espiritualidade Está te livrando Então Para que isso Não venha Acontecer Evite fazer Investimento Arriscado Tá? Beleza Outra coisa Aqui Como eu falei Da inconstância Da bipolaridade Tenha cuidado Com essa energia De inconstância Mesmo Né? É assim É assim Não vamos arrumar Aí Meio termo Saídinhas Para eu quero Isso para minha vida Não quero de outra forma Larueixo A união E negócio Fechamento De contratos Tá? De repente Você que trabalha Por conta própria Ou tem a sua empresa Né? Aqui fala De fechamento De contratos União Alguém novo Pode aparecer Na tua vida Aí Vocês começarem Ou já estão Conversando Nas redes sociais E isso pode Envoluir Para um laço Mais forte Vamos lá Para câncer Uma cartada Pode trazer dinheiro Uma cartada Pode melhorar O seu financeiro De uma forma Esplendorosa Tá? Aqui eu vejo Desbloqueio A carta do trevo Vem invertida Persistência Vejo Desbloqueando Se você tá desempregado Possibilidade De agora As portas Se abrirem E se escancararem Pra você Que iniciou algo A tendência Realmente De sucesso Ok? Alguns viagens Podem ser cogitadas Mesmo a passeio Ou até mesmo A negócios Beleza Novidades Aqui Essas novidades Elas vêm trazendo Vitória Após dificuldade Olha que legal Gente Fim de sofrimento Libertação De algo Um sentimento Ruim Pode ser lançado Por terra Isso é bonito Tá? Aqui fala De proteção Aqui fala De realizações De prosperidade De sucesso Ganhos financeiros Altos Fechamentos De contratos Que pode trazer Muito dinheiro No relacionamento Vou ser muito Franca com vocês Você aguentou Aí uma fase Muito difícil E agora Isso pode Realmente Vir A ter um fim Tá? Tanto pro sucesso Quanto pro fim Definitivo Se for casamento Tóxico Termina Aqui acaba Tá bom? É o fim Desse sacrifício O fim Desse sofrimento E se for um relacionamento Que você queria muito Que não era tóxico Mas de repente Vocês não estavam falando A mesma língua Isso pode ser Ajeitado Aqui Tá? As coisas podem Realmente Se encaixarem As coisas podem Se encaixar Larueixo Embaraços Os embaraços Aqui Como eu falei Tá positivo Pro financeiro Pro fechamento De negócio Mas não gaste Além da conta Do que você ganha Tem gente Gastando aí Além do que ganha Como é que paga isso? Dívidas Antigas Podem ser Cobradas Tá? E aí você pode Se ver Meio que Embaraçado E se você Tem uma dívida Com alguém Antiga E essa pessoa Acho que você Caiu no esquecimento Dá uma futricadinha Nessa pessoa Que de repente Pode vir Alguma coisa aí Vamos lá Para Leão Leãozinho Leãozinho Do meu coração Ó Pra que isso? Pra que? Olha só Se você tá num relacionamento Onde você tá brigando Com a pessoa Alguém do teu passado Tá te vigiando Ou seja Querendo saber Como é que tá A sua situação atual Com o ser de luz Que você tá atualmente Vou te exemplificar Pra você entender Você tem uma pessoa Com você Num relacionamento amoroso Só que você teve Alguém no passado E essa pessoa Ela tá te vigiando Uma pessoa que De repente Vocês tiveram Uma coisa mais intensa Né? Pode ser um ex-marido Pode ser um ex-noivo Né? Enfim Essa pessoa está te vigiando Pensa gente Que isso tem cabimento Tem base Aqui eu vejo A saúde Vai muito bem Obrigado Melhora na saúde E melhora de alguém No caso da saúde De alguém da família Ok? Aqui Essa estabilidade emocional Que você anda andando 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 É ótimo, né? Que você anda Tem andado Com a instabilidade Não sabe o que é bom Tá sentindo vazio Vazia E isso pode te trazer Sim Um desânimo Pra essa sexta-feira Né? Gente Gente Vamos olhar as coisas Com mais otimismo O que tá precisando aí Alguns de vocês Olharem as coisas Com mais otimismo E eu vejo outros aí Vencendo os obstáculos E chegando Né? Os ideais E o cavaleiro Veio de novo Com a carta da árvore Carta da casa Nossa Prosperidade Abundância Estabilidade financeira Você realmente aí Num processo de De crescimento De sucesso De ganhos De vitórias Ui Muito bom Muito bom Laroyê Pessoa intermediária Alguém pode chegar Pra te auxiliar Te ajudar Tá? Você que pensa Em colocar alguma coisa Alguma causa Na justiça Procure realmente Um advogado Porque de repente Você vai querer Botar por conta própria E aí eu não vejo Muita garantia Tá? Mas fora isso Eu vejo alguém Chegando pra te ajudar Te auxiliar Em algo Em uma dificuldade Em uma dificuldade Advogados Também Você que tem processo Deverão ser Notificados Ou seja Se você tem alguma dúvida Se você tem alguma dúvida Ou tem muito tempo Que você não sabe Nada do seu processo Os chame E fala Quero saber disso E disso E disso Tá bom Virgem Virginiano Virginiana Que lindo Presente Din Din Chegou Din Din Presente Esse presente Aqui pode ser De ordem material Ou pode ser Uma notícia Muito boa Que vai cair E como uma bomba Mas de uma forma Muito positiva Pode ser trabalho Claro que pode ser trabalho Também Pode ser duas situações De trabalho Se você tá querendo Voltar a estudar Tá muito positivo Se você quer fazer faculdade Tá muito positivo Né? No amor aí Nossa Que delícia Reconciliação Melhoria no relacionamento Casamento Ai que bonito Hein? A pessoa sendo Sincera com você Falando dos seus sentimentos Né? Dos verdadeiros sentimentos Eu vejo sinceridade Nos relacionamentos Atuais Relacionamentos Que começaram Há pouco tempo Cerca de 4, 5, 6 meses E a coisa vai fluir Muito bem Por outro lado Os relacionamentos De mais de um ano De namoro Estão sofrendo Interferência De família Ou de amigos Volta o vídeo Se você não entendeu O que eu quis dizer Relacionamentos De 4, 5, 6 meses Maravilhoso Relacionamentos De mais um ano Com interferência De família Até os casados Com interferência De família Ai, 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 ai Laroyê Mudança de vida Acredito que para muito melhor Tá? Mas aqui fala de viagens Também Você está querendo viajar Passeio A férias Enfim Aqui tem Está muito positiva Essa energia De viagens Vamos viajar Caiu um lenço Vamos viajar Né, gente? Vamos nos programar Vamos agora Para Libra Isso, maridão? Libriana Libriana Do meu coração Opa Opa, opa Notícias boas Referentes A uma situação amorosa Que você achava Que não ia rolar mais Pode rolar sim Né Você não vê essa pessoa Você ficou com essa pessoa E aí Essa pessoa Você não teve mais notícia Nunca mais aconteceu nada Pode acontecer Tá bom? Para os aventureiros De plantão Estabilidade Aqui fala que a pessoa Está curtindo muito A tua companhia E parece que está curtindo muito Mas não cobre nada Tá? Para essa pessoa Não fugir A princípio Que vocês começaram agora Não vai cobrar nada Você vai declarar Que você vai deixar muito claro Qual é a sua A sua Postura Mas não cobre nada ainda Tá? Energia de gravidez Vê com força Para as meninas Tá? Algumas Situações De soluções Com relação A processos A papéis A documentos Assinatura de documentos Assinatura de papéis Ok? Alguns imprevistos Podem acontecer Principalmente A gravidez Pode ver como imprevisto Nem tudo é o que parece Você está alimentando cobra A pessoa Aqui está falando De uma mulher Tá? A pessoa Parece tão boazinha Gente Sempre precisando de você Ou sempre se colocando À sua disposição Você não conhece Essa pessoa a fundo Você não sabe Do histórico dela Ah, o passado Não importa Importa sim Importa sim Tá? Essa pessoa está sendo Dissimulada com você E pode te dar um golpe Pode ser Na amizade Ou alguém que você conheceu No trabalho Recentemente Você começou a trabalhar E aí você pegou A amizade com essa pessoa E essa pessoa Muito solícita Ai, ai Laroyê Energia de reconciliação Também Veio Tá? Tem uma energia aqui Que apareceu Acho que não vou nem falar Vale nem a pena Então vou falar Tenho aqui Pelo menos Um caso Um caso De você ter Aqui Ter um ex Uma ex Já se separaram Há um tempo E essa pessoa Pode desencarnar Não ia nem falar Mas pelo menos um De um a dois casos Escorpião 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 Nossa Que isso Tá querendo ficar Na sua torrezinha Nessa sexta-feira Ah, tá Você está preocupado Preocupado Com o teu financeiro, né Alguns de vocês Não conseguiram ajustar Eu acho que isso daí É precipitação Que as coisas vão melhorar Porém, né Faça dessa sua Sexta-feira diferente Já que você quer ficar No seu cantinho Do pensamento Faça de uma forma Inteligente Faça falando com Deus Faça falando com a espiritualidade Faça fazendo algo Porque vocês são Bruxinhos e bruxinhas Então você pode optar Por estar fazendo simpatias Para prosperidade Para limpeza Ah, eu quero aquele amor E tal A pessoa não está nem Para mim Faz uma bruxariazinha aí Pega uma sepatia aqui do canal Vai lá no Universo dos Guias Pega uma lá também Está tudo certo Faça dessa sexta-feira Uma sexta-feira Né Ou simplesmente Recolha-se E vá assistir um bom filme Né Um bom livro Você tem que aprender Mais e mais e mais Né Ninguém nunca sabe o suficiente Eu aprendo todo dia Aqui, ó Você E com todo Gente No caminho dos escorpiões Impressionante é a inveja Aqui a inveja Veio Alguém pode usar De lealdade Trapassa com você Mentir para você Para obter vantagem Contar uma história triste E você cair Não cai não Ah, essa sexta-feira Alguém vai querer te contar Uma história triste Ó Cai não Não é sempre assim? Sexta-feira Está uma energia bem pesada Bem forte Com relação A alguém Usar de trapaça De maldade Aqui fala Que para você Que quer comprar Sua casa própria O sonho está muito pertinho Pode acontecer Até o início De uma negociação Nessa sexta-feira Aqui fala De possibilidades Você quer comprar Situações E aparecer Opções Para você No amor Para você Que tem alguém Pode ser Que você se sinta Sozinho Mesmo com alguém Do lado Claro Eixo Casamento Deixa eu falar Uma coisa Para vocês Casamento É parceria É divisão A partir do momento Que você não tem Isso do seu parceiro Do sua parceira Isso se torna Um pouco difícil Vocês não sabem Ser Uma pessoa Exclusiva Assim Você tem Quando você tem Alguém do lado Você quer dividir E me parece Que você vai sentir Falta disso Com o teu parceiro E tua parceira E você pode fazer Essa cobrança Nesse fim de semana Poxa Você não me dá atenção Não divide seus problemas Poxa Você não está presente Pode haver Cobranças Nos relacionamentos Isso pode gerar O que? O que? Um conflito Sagita Sagitariano Sagitariana Vem magia E ó Magia E alguns relacionamentos Pouquinhos Relacionamentos Mas estou vendo Energia de magia E pelo menos Para uns seis Relacionamentos Onde você está Com a pessoa A pessoa tem ex Aí pendente Seis a sete Relacionamentos Aí na linha De magia Chegando Chegando Estou falando Estou falando Estou falando Chegando Isso é coisa Situação Energia nova Chegando Infelizmente Percebera Essa vaga Vai ser sua Percebera Você vai trabalhar Na empresa Dos seus sonhos Percebera O que é Percebera Acreditar Viu? Seus projetos Eles só terão Êxito Se você manter Ele em stand by Mantê-los Em stand by Ou seja Em segredo Conta para ninguém Não Para as coisas Funcionarem Desejo Realizado Ah Tá Menina Ô menina Você está querendo Um amor sincero Um amor Verdadeiro Fiel Está chegando Aí para você Laroyê Eu falei para vocês Aí Que se vocês Estavam aí A espera De um amor sincero A espera De De alguém Sincero Um aliado Realmente Quando você tem Alguém do lado Sincero Parceiro Você tem um amigo Você tem um aliado Você tem alguém Fiel Você Despreocupadamente Você pode confiar Eu sei Que maldito homem Que confia no outro Mas você já imaginou Se a gente Vivesse nessa terra Sem a possibilidade De poder confiar Em alguém Como é que seria? Né? É um risco Que a gente corre Mas é muito ruim Você estar com a pessoa E não confiar E aqui me parece Que chega alguém Que vai ganhar A tua atenção Capra Capricorniano Capricorniano Capricorniana Capricorniano Capricorniano Capricorniana Me dê uma energia Que bonita Sabe? Como é que eu vou te explicar? De você ver a vida Com outros olhos E isso trazer Pra você Esperanças Muitos de vocês Vão tirar essa sexta-feira Pra cuidar mais de si Cuidar mais do visual Dá uma olhadinha Se você não tá trabalhando A sua folga Ou tá de férias Vai dar uma olhada No seu guarda-roupa Tira Algumas coisas Que você não vai mais utilizar Pra fazer doações Isso é muito importante Isso contribui Tá? Pro ciclo energético Aqui Algumas situações De desconfianças Com a A A imagem De alguém Parece que você tá Meio desconfiado Se essa pessoa É ou não é Honesta com você Nessa sexta-feira Você pode descobrir Tá? Eu vejo aqui Você mudando O comportamento Ainda aqui em cima Você mudando o comportamento Com alguém Porque você tá desconfiado Desconfiada Eu não sei se isso é certo Eu acho que assim Mudar o comportamento De imediato não Mas mostrar pra essa pessoa Que você não é bobo Não é boba Que você Né Tem uma inteligência Tem uma intuição forte O dinheiro chega E aqui Possivelmente Né Pra você reverter Uma situação Complicada Você vai ter que usar De muita sagacidade E muita tranquilidade Viu? Essa sexta-feira Provavelmente Alguém que tá Afastado Pode convidá-la Pra sair Essa pessoa Devia estar afastada Um tempo Pode convidar você Aí pra conversar Pra sair Enfim Usura Eu devo aceitar Aceita Aceita sim Laroxo Caminhos abertos Aí pra você Tá Isso significa O que? Quando se fala De caminhos abertos Fala que você tem A oportunidade aí De realmente Chegar onde você quer Seja no trabalho Seja aí Num projeto Seja Você aí Que quer abrir O seu negócio Tem muita possibilidade Aí de você Conseguir êxito Muitas possibilidades De conseguir êxitos Aonde Êxito Aonde você quer Né? No campo Que você quer No amor Também Eu acho que é Dando que se recebe Então não Deem em excesso Por exemplo Se você quer Que a pessoa Seja com você O que você É com ela Começa a avaliar isso Você tá se doando Demais E essa pessoa Se doando de pouco Por quê? Porque acho Que o que você Tá doando Já é o suficiente Aquário Eita Aquariano Aquariano Parece que Essa pessoa Te enganou Direitinho Mostrou Você é uma coisa E só que não é Né? Aí vai mostrar A verdadeira Face Cretino Cretina Cretinamente Sabe? Isso pode deixar Realmente Muito chateado Muito chateado Nessa sexta-feira Nossa Pode vir De amizade Pode vir De relacionamento Pode vir De família Tá? Só pra não perder Aí Ó Aqui fala Que é hora De realmente Você deixar Algumas coisas Pra trás Seguir em frente Iniciar Um novo ciclo Tá bom? Você pode Se sentir Indisposto Disposto Esse fim De semana Com algum Tipo De dor Com algum Tipo De desconforto Cansaço Incesso Dor de cabeça Infecção Nas vias Nasais Garganta Né? A parte Respiratória Pode ficar Comprometida Uma discussão Uma discussão Do nada Pode ocorrer Por causa De uma coisa Muito boba Pode ser Com o vizinho Assim Sabe uma coisa É Na prática Coisa boba Alguém vai fazer Algo que você Não gosta Você vai se manifestar E essa pessoa Vai se achar No direito De responder A altura Isso pode Dar ruim Pode ser até Com o marido Dentro de casa Gente O marido Que deixou a toalha Molhada Em cima da cama Pode gerar Uma briga Uma discussão Sabe? É coisa assim Sem sentido Mas é aí É onde dá Vazão Da margem Ao cão Entrar no relacionamento Se for com a esposa Com o marido Ah O marido Entrou Dentro de casa Com o chinelo Sujo Com o sapato Sujo E aí Motivo pra briga E isso Pode crescer É onde vocês Acabam abrindo brecha Ou até mesmo Um filho E aí A sexta-feira Pode se tornar Meia bagunçada Laroyê Pela porta da rua Fofoca Ah Você vai saber Já fofoquinha Esse fim de semana Essa sexta-feira Se não for com o teu nome Vai ser de alguém Que você conhece Se for de alguém Que você conhece Se você gosta Corta logo Esse tipo de fofoca Né E mostra Que você não tá aí Pra esse tipo de situação Peixes E peixinho querido Que que é isso Meu Deus Relacionamentos aí Abalados Por conta De Rival Você Tá num casamento Tá morando junto Tá num namoro E aí A coisa pode ficar feia Você pode ver Na internet Nas redes sociais A rival Foi lá e curtiu A foto da pessoa Que você tá Isso pode gerar Um ao oi Porque tá Mal intencionado Pra que né Pra que essa palhaçada Enfim Eu vi uma coisa Meio pesada aí De rivalidade Fica esperto Fica esperto Fora isso Fora isso Você pode ser Convidado aí A uma festa De família Carta da advertência Veio Cuidado com quem Entra na tua casa Cuidado Ah Júlio Na minha casa Não vem ninguém não Vem os amigos Do meu filho Cuidado Vem as amigas Da minha filha Cuidado Ah Vem A minha cunhada Cuidado 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 com quem Entra na tua casa Se você já sentiu Alguma coisa estranha Referente a essa pessoa Cuida Tá Cuida Essa energia Pode ficar dentro Da tua Às vezes nem é Por maldade com você Às vezes a pessoa Já tá carregando Uma energia ruim Aí entra na sua casa E deixa ali Você tá entendendo Às vezes não é a pessoa Que quer o teu mal Não Às vezes a pessoa Tá tão carregada Tão Que acaba deixando aí Mazela Né Aí dentro Da tua casa E daqui a pouco Você vai ver aí Né Situações De meio que Se complicando Dentro de casa A energia pesou aqui Realmente E aqui fala Sobre mudanças Gente Tá querendo mudar de casa Menino Menina Tá positivo Tá Pode ser Aí a rivalidade Confirmou O que eu falei Que pode ser um obstáculo Gente Que entra na tua casa Que às vezes A pessoa tá passando Por um problema Um problemaço E aí você não tá Preparado Preparado E acaba deixando Aí energia Dentro da tua casa Que pode gerar brigas Que pode gerar contenda Que pode trazer até doença Gente Isso não quer dizer Que você não vai deixar A pessoa entrar na tua casa Ah, eu não vou nem Não é assim Tenta ajudar Tenta auxiliar Se essa pessoa tá Se essa pessoa tá com problema Tenta auxiliar Tenta ajudar De alguma forma Ainda mais se for uma pessoa Que você gosta Claro É isso Sorte Pode contar com um dinheirinho Aí extra Um ganhozinho Um piquezinho Um piquezinho Tá Pode estar contando aí Com essa entrada de dinheiro Não vejo grande Mas eu vejo Né Dá pra poder você passar aí O fim de semana Tranquilo Tranquila Não é pra todo mundo Mas a galerinha que gosta De jogos Pode estar aí Tentando a sorte Beijinho no coração De vocês Que Deus vos abençoe Com muita paz E com muita luz Viu E deixa eu falar O horóscopo De sábado e domingo Será ao vivo Ao vivo Numa live Do fim de semana Nesta Sexta-feira ainda Pra sábado E domingo Hoje É isso mesmo Marido hoje Às 16 horas Às 16 horas Viu Espero você Beijo